Música Na ESP, o simpólico Flamengo Quadepol, viemos aqui acompanhar o achamento da bandeira e a formação inicial aqui dos novos policiais civis, inspetores que estão em delegado e foi feito o convite para um café da manhã com o diretor da ESP e ao saber que os acreditantes do simpólico estavam presentes o diretor, a Cid Dutra, achou por bem cancelar esse convite, esse café da manhã e essa atitude nós entendemos como inadequada para o gestor remonta inclusive governos passados, um passado não muito interessante para a segurança pública então agradeço ao representante aqui da Depol porque diante da recusa da entrada do simpólico, solidariedade também não passa por no evento Obrigado, Tomildo Castelo, e essa luta de fortalecimento da polícia civil como um todo vai continuar É, como bem disse o luto, na realidade nós tínhamos sido convidados a tomar um café na sala do diretor, para não saber que a presença do simpólico preferiu não receber e nós em solidariedade ao simpólico também, com muita educação, até aclinamos do convite porque entendemos que a nossa luta é uma luta em prol da instituição polícia civil nós precisamos estar unidos juntos nessa caminhada de formas que a gente declinou do convite e preferimos ser solidários ao simpólico, ser solidários à instituição polícia civil Música 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 Música